Salve, salve minha tropinha, pra quem não me conhece, eu sou o RTzinho e tropa, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a você estar aumentando a sensibilidade do Galaxia Zero Core pra estar jogando o Free Fire, tropa, como você sabe, o Zero Core não tem a opção de aumentar a DPI, mas tem tropa, as opções na configuração de aumentar a sensibilidade, tropa, se você não sabia, eu vou te ensinar hoje nesse vídeo, tropa. Pra quem não sabe, eu não tô inventando, muitos Star Play, Pro Play, já usa essa opção, e tropa, melhor, não vai precisar baixar nada, já tem nas próprias configurações, e eu vou te ensinar hoje, tropa, então já deixa seu like, se inscreve no canal, se você é novo, ative o sininho, e tropa, vai aumentar 80% da sua jogabilidade, então já bora lá pras configurações pra me ensinar, e tamo junto, é nóis, deixa o like doidão. Tropa, entrando aqui nas configurações do seu Zero Core, presta bem atenção que eu vou passar tudo certinho pra você, tropa. Tu vai vir aqui embaixo na barra de a sensibilidade, a primeira coisa que você vai fazer, tropa, é cá em cima aqui, ó, tamanho da fonte, o que que tu vai fazer? Se tiver, se tiver aumentada, tu vai abaixar, tropa, pode ver que vai diminuir o tamanho da fonte, já tem uma semelhançazinha com o DPI, isso tá ajudando demais, tropa, a aumentar a sensibilidade. Vários, vários play, tá usando isso também, e aqui tropa, segunda opção aqui é o ponteiro, mouse, barra, touchpad, é, eu acho que esse nome sim, vai tá desativado, tropa, tu já ativa, que isso também tá ajudando demais, tropa, vai vir desativado já de fábrica, tu ativa. Segunda, terceira opção, tropa, que eu vou passar pra vocês aqui, ó, atraso ao tocar e pressionar, tu vai deixar o que? Médio 1 segundo, que é o menor atraso possível que você vai tocar na sua tela, deixa isso, terceiro, o quarto, quer dizer, é que, ó, clique após o ponteiro parar, se tiver, se tiver, como é que se fala mesmo, tiver adiantado, tropa, tu vai abaixar, abaixa, porque, Quando você clicar, vai ter menos atraso, tropa, e é isso, agora tu vai sair daqui, tu vai vir aqui em sistema, em idioma e entrada, e lá embaixo, tropa, velocidade do ponteiro, se tiver em lenta, você vai botar em rápido, tropa, vai aumentar, aqui sua velocidade, vai ser muito rápido ao tocar, tropa, e vai aumentar muito mais a sensibilidade, e tropa, e é isso, vai ser só isso mesmo, E bora lá pra nossa tela do tripwire E aí, tropinha, vai ser só isso, o vídeo foi meio curto, mas tudo que eu passei vai ajudar demais, como me ajudou, e é isso, tropa, não esquece de deixar o likezão, se inscrever, tô tentando sempre ajudar vocês o máximo, e tropa, antes que eu ia me esquecendo, aí vou mandar um salvezão pro Igor, que me pediu um salve, e quem quiser ganhar um salve, é só pedir um salve, que eu vou tá tentando mandar no próximo vídeo, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho pro próximo aí, Tamo junto, é nóis, fui! Tchau, 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 tchau Tchau.